Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida, sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chama um triste sem o ser, sou a que chora sem saber porquê, sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver, e que nunca na vida me encontrou.